Posso te falar dos sonhos, das flores, de como a cidade mudou Posso te falar do medo, do meu desejo, do meu amor Posso te falar da tarde que cai e aos poucos deixa ver no céu a lua Que um dia eu te dei Gosto de fechar os olhos, fugir no tempo de me perder Posso até perder a hora, mas sei que já passou das seis Sei que não há no mundo quem possa te dizer que não é tua A lua que eu te dei Tá brilhar Por onde você for Me queira bem Durma bem Meu amor Eu posso falar da tarde que cai e aos poucos deixa ver No céu a lua E um dia eu te dei Pra brilhar Por onde você for Durma bem Meu amor Durma bem Me queira bem Me queira bem Meu amor Com participação da gatinha Eu vou postar só por causa dela